O pedido de demissão de Sérgio Moro alegando a interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal traz à tona uma demanda antiga da corporação, a autonomia para investigar crimes, principalmente aqueles cometidos por figuras públicas, como o próprio chefe do Executivo. O próprio Sérgio Moro lembrou em seu pronunciamento de saída que os ex-presidentes Lula e Dilma só foram investigados porque a PF teve liberdade para cumprir as suas funções. E o tema já tramita no Congresso há 10 anos, sem definição. Mas o que propõe os deputados, o que muda em relação ao que temos atualmente, é o que a gente vai te mostrar no Gazeta Notícias de hoje. A proposta de emenda constitucional que garante a autonomia à Polícia Federal foi apresentada no Congresso ainda em 2009, pelo então deputado Alexandre Silveira. A ideia, segundo ele, era dar à PF uma autonomia nos moldes do Ministério Público, prevenindo que a corporação ficasse submissa ao que ele chamou de intempéries do poder e caprichos dos governantes. Na prática, isso permitiria que a Polícia Federal organizasse a sua própria estrutura administrativa, com mandatos para o cargo de diretor-geral e autonomia de escolha dos outros cargos, sem passar pelo crivo político, além de ter mais controle sobre seu orçamento. Para quem defende a proposta, a medida colocaria a PF em um nível de igualdade em instituições como o próprio MP, a Advocacia Geral da União, os Tribunais de Contas e universidades. Só que a proposta não é unanimidade nem dentro da PF. Agentes, peritos e escrivães da Polícia Federal são contra a mudança. O Ministério Público também. Segundo o MP, a polícia exerce uma atividade armada na sociedade, e por isso deve ser submetida a controles rigorosos para proteger os direitos fundamentais dos cidadãos. O presidente Bolsonaro também é contra. Segundo ele, a estrutura e os profissionais da PF já garantem essa autonomia de investigações. A PEC está parada no Congresso há mais de uma década. Ela foi apresentada em 2009 e acabou ficando arquivada durante todo esse tempo. Ela só foi ressuscitada pelos parlamentares dez anos depois, em 2019, após o presidente Jair Bolsonaro ter substituído o então superintendente da PF no Rio de Janeiro, Ricardo Sade. Após o pedido de demissão de Sérgio Moro e as sinalizações de interferência por parte de Bolsonaro, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Felipe Franciscini, sinalizou que vai pedir agilidade para que a matéria seja votada até setembro. Ficou com alguma dúvida? Quer saber mais sobre o andamento dessa PEC no Congresso? Então continue acompanhando a cobertura completa com a gente na Gazeta do Povo. Até mais! Legenda Adriana Zanotto